Eu sou o capitão Alexandre Fregonesi e hoje eu vou apresentar um seminário sobre a vida de Raul Seixas, pois eu faço curso de canto no Instituto Valdemar de Almeida. Nesse semestre o nosso tema é rock e nada melhor do que falar sobre o pai do rock nacional, Raul Seixas. O gênio mais burro do mundo, maluco beleza de sua metamorfose ambulante, porque Raul Seixas era um cara extremamente controverso e irônico em algumas coisas. O pai do rock nasceu em Salvador, dia 28 de junho de 1945, filho de Maria Eugênia e Raul Varela, um engenheiro. E seu irmão mais novo se chamava Plínio Seixas, se chama Plínio Seixas, e ainda mora em Salvador, na aldeia Joguaribe, Praia de Piatá. Quando criança, os irmãos fugiam da aula para ir no cantinho da música, onde ouviam rock e assistiam filmes e vídeos de Elvis Presley. Inclusive, Raul Seixas fundou o fã-clube de Elvis Presley. O primeiro fã-clube de Elvis Presley de Salvador, na Bahia, foi ele que fundou. Eles assistiam vídeos e filmes de Elvis Presley, seu maior ídolo. Sua primeira banda, Relâmpagos do Rock, seu primeiro disco, Raulzito e os Panteras. Nessa época, começou a namorar Edith Weasley. Edith Weasley era filha de um pastor, de um pastor evangélico, de um pastor americano. E, como o pai dela era contra Raul, Raul volta a estudar para agradar o sogro e passa para a faculdade de Direito e Filosofia. Então, o sogro aprova o namoro. Raul casa com Edith e, logo após, larga a faculdade. Raul não gostava de estudar, mas vivia estudando, lendo livros na biblioteca do seu pai. Era grande ironia e sempre uma metafose ambulante. Ao mesmo tempo que reprovou a segunda série duas vezes, o lugar preferido de sua casa era a biblioteca do pai, onde passava horas e horas lendo livros e escrevendo sobre vários temas. O cara que não gostava de estudar, vivia lendo e escrevendo. Raul era realmente um homem que estava fora de ambulante. Se contradizia várias vezes. Se contradizia várias vezes ao longo da sua vida. Isso fazia com que ele fosse frustrado. Embora seja uma história brilhante, várias vezes mostra sua bipolaridade. Ao mesmo tempo, lia a Bíblia, estudava esoterismo e, numa hora, dedicava a vida a Deus. Na outra hora, achava que era o próprio Deus. As drogas e as bebidas faziam esta confusão mental na cabeça dele. Ele dizia que o pai do rock era o diabo. Por isso, em alguns momentos, diziam que ele era o diabo. Afinal, Raul é o pai do rock nacional. Raul era um grande homem. Raul era um grande homem, namorador. Teve seis esposas e seis filhas. Uma filha com cada uma delas. Alguns outros autores falam que são cinco. Mas, segundo o Plínio, irmão dele, são seis. Raul também tinha o título de Capitão Garfo. Foi um personagem criado por ele para brincar com suas filhas. Ele vestia um garfo na manga da camisa e atacava as bonecas das filhas e as prendia no congelador. Quando abriam o congelador, as bonecas estavam lá, congeladas. Raul passou fome no Rio, no Rio de Janeiro, com sua primeira esposa, Edith. Aos trancos e barrancos, foi crescendo na música. Sua primeira esposa o deixou na véspera do seu primeiro sucesso. Não usou fluido de nenhuma benção desse sucesso. Raul Seixas, primeiro ganhava estabilidade financeira, sendo produtor musical. Mas, ficava insatisfeito com seu cotidiano. A rotina não é sua vida. Nessa época, conhece Paulo Coelho, apelidado por ele de Dom Pauletti. Raul apelidava todo mundo. Junto com Paulo Coelho, começa a pesquisar o ocultismo. E suas músicas da época são todas influenciadas por esses estudos. Nessa época, cria uma sociedade alternativa. Coisa que incomodou a ditadura e foram extraditados para os Estados Unidos. De volta ao Brasil, lançou alguns trabalhos através da rede Coelho, como Plumt Plakts Zoom. Não vai a lugar nenhum. Logo após, se afundou novamente nas drogas e bebidas. Agora, sozinho, foi quando conheceu seu fã, Marcelo Nova. Que ligou para ele sem conhecê-lo. E quando eu disse que a Raul, que era seu fã, e queria conhecê-lo, Raul o chamou para almoçar na sua casa. Foi aí que nasceu a amizade de Raul e Marcelo Nova. E a partir dessa amizade, Raul volta aos palcos com a ajuda de Marcelo Nova. Com a música e o contexto. Com a música e o contexto, tente outra vez. Marcelo Nova organizava tudo, inclusive cantava. Mais que Raul, pois Raul não tinha mais forças. Dia 21 de agosto de 1989, morre o pai do rock brasileiro. E se eterniza nos corações de todos os brasileiros. E assim foi a história de Raul Seixas, Raul Zito.